E aí galera, hoje eu venho trazer uma atualização para a TC GTA Brasil Agora é sobre o player João Carlos Novas roupas que estão sendo editadas e adicionadas Já temos algumas roupas aqui, 88 roupas para o Carlos da TC GTA Brasil Que já está disponível para quem está utilizando a TC Brasil no seu GTA San Andreas Para testes ou gravar vídeos Então você pode estar testando este pacote de roupas aqui É para a versão Alpha 0.2 Que é essa daqui, que foi compartilhada aqui na MixMods É para você utilizar nessa versão aqui Que é o que vem o player do Carlos Essa primeira daqui do download, essa versão A Lite 0.2 Então eu já tenho algumas fotos aqui demonstrando Ele comentando o que fez Eu já fiz o download Bonés novos Então eu vou tentar ver aqui o que vamos ter Vou tentar fazer uma demonstração aqui No meu GTA dentro do mod load Eu já tenho aqui a versão A 40, a Lite 41 Ele veio assim quando você extrai Aqui está o pacote que eu fiz o download É só colocar aqui do lado E já era aqui a versão Lite Então eu tenho aqui Um detalhezinho Você que está fazendo o download agora da versão Lite Eu iniciei o jogo Apareceu aqui Vamos iniciar aqui Toma cuidado com esse mod de carros funcionais Quando você utilizar a TC Do GTA Lite Pode às vezes dar conflito com o arquivo NewOptionCode Da pasta Cleo NewOptionCode Alguma coisa assim Mas aqui foi de boa Às vezes dá um errozinho ao iniciar Vocês só desativem para poder estar testando a TC Caso dê um errozinho com o NewOptionCode É os scripts Cleo Acho que nem carregou Tem que estar esperando Então Peça atenção que ele já inicia aqui no meio do mapa Então é essa a versão do Carlos Que já aparece com ele No meio aqui do comércio No mapa Essa roupa ele já tinha E vamos dar uma Uma olhadinha aqui Vamos Vamos tentar colocar de dia aqui Espera aí Para a gente visualizar A roupinha dele aqui E sair daqui Aqui está claro Então vamos lá Vamos ver o que ele vai ter aqui Regata Esses nomes aqui ainda não serão adicionados direito Regata preta Vamos passando aqui Ah não Espera aí Esquecendo Já esquecendo Após você adicionar Quando você iniciar o jogo Aqui Vem aqui na configurações aqui Opções do mod Loader Modificações Aqui TC GTA Brasil Aqui Vê em que Ele está com a prioridade 61 Vai lá no No seu Na TC O pack de roupa E aumente para ele Sobrepor Vou colocar 62 Ou 65 Tanto faz Tando acima Ele vai sobrepor As texturas da roupa Olha aí Já alterou a roupa As novas texturas aí Não era A regata Lá Cadê Então inicialmente Ele já começa Com a roupa Do tio Patinhas Que eu nem alterei Ele vai começar Com a roupa Do tio Patinhas Aqui Com os irmãos Metralha Ok Agora sim Então Essas são as roupas Novas Porque ainda não havia Alterada a prioridade Agora vocês já sabem Deixa eu ver Torço Que é o corpo O nome das lojas Pague menos A regata preta Nova Eu vou tentar Ir o mais rápido Possível Aqui ó Regata branca Da Oakley É claro que não vai ser Todas né Como ele foi dito Lá Que vai estar Essa aqui está escrito Off Eu acho então Não está pronta ainda Camiseta branca Um uricinho Então não vai ser Todas que vão estar Prontas aqui Às vezes vai estar Somente a textura Mas vai estar Faltando a estrutura 3D Da roupa Da camiseta Da blusa Ou tanto faz Então aos poucos Vai sendo Atualizado Aqui Nessa aqui Essa aqui só está Ainda falta Arrumar Essa aqui também Deixa eu ver O que já dá Para usar aqui LX2 Da Oakley Aqui bacana Aquele carinha Lá com Óculos predador Da Oakley Essa aqui ainda Falta arrumar E por aí vai Sport Já tem aqui Uma blusa Essa daqui Ainda Acho que ainda Vai arrumar Porque está faltando Ali o gorro Ali atrás Só está a textura Então Essas aqui também Olha aqui Da Oakley A regata Obey Não é Oakley É Obey Obey Aqui também Outra regata A camiseta A Banditos Ainda falta Arrumar Prolapis Aqui da Lacoste Tem outra Prolapis Aqui Emirados Fly Emirates E lembrando Aí Para quem For novo No canal Estiver vendo Aí estiver Achando estranho A O personagem Aí todo Quadriculado É porque Eu estou Utilizando O NB Series Direct X 2.0 Tá E ele faz Esse efeito Aí nas estruturas 3D Do 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 jogo Mesmo Tá Isso é normal Porque como O personagem É muito leve A estrutura dele É bem leve Para não pesar Para rodar em PC Fraco Então A estrutura 3D Low Poly Dele É assim Mesmo Tá Quanto mais Redondinho For o personagem Mais Polígonos Ele terá E consequentemente Ele pesará Um pouquinho Mais Tá A versão Do tio Patinhas Aqui Com os irmãos Metralha Na camiseta Preta Tá até Escrita Aqui A camiseta Tio Patinhas Preta A versão Preta Da ócle Jaqueta Azul Deixa eu ver Tá parecendo Aquelas Daqui Tá bugada Tem que estar Com mangas Ali Aqui Essa aqui Essa é a blusa Dele Com o gorro Ali A estrutura 3D Do gorro Nas costas Que tá Perfeito Adidas Até me Perdi Aqui Oslan Tá bugando Ainda não Tá pronto Vamos ver O que temos Aqui Essa outra Também Tá boa Adidas Camiseta Do palhaço Aqui Não Não tá Pronta Ainda Não Porque Tem um colete Ali Essa também Não Blusa De frio Aqui Algumas coisas Vai ter que ser Arrumada Ainda Tá Nossa Eu lembro Do trabalhão Que eu tive Pra fazer O meu Próprio Meu Primeiro Deixa eu ver Essa daqui Acho que já Foi essa daqui Já Meu primeiro Player Com roupas Com roupas Também Também tá bacana Essa daqui Red Bull Amarela Presidiário Parece Laranja Olha Olha aí Tem uma Da Hollister Deixa eu ver O urbano Ainda tá A urbano Já fui Né Já Tá bugada Ali Da Hollister Ainda Ainda não Tá Pronta A última Aqui É Deixa eu ver Ainda falta Fazer Terno Azul E roxo Terno Roxo Ainda Falta Terno Brasil Que ainda Tá Bugada Né Smoking Smoking Tá bacaninha Pra ele E a hora Vai passando Terno Verde E uma Jaqueta Aqui E a hora Vai passando Vai escurecendo E já Não dá Pra enxergar E eu Tenho que dar Um jeito De travar Essa hora Mas por aqui No menu Não consigo Travar Bora Colocar Nove horas Assim a hora Vai passando Pernas Vamos ver Pernas Eu não vi Lá Mas vamos ver O que Que já tinha Aqui Se ele atualizou Alguma coisa De calças Nas pernas Tá trocada Aqui As estruturas 3D Era mais É o que Tá na foto Lá Camisetas Ele tem A calça De espadrão Dele A cueca Ainda Falta Editar A cueca Também Aqui Ainda vai Ser Alterada Que diabo De calça Apertadinha É essa Ainda Ainda Tá bugado Também Então as calças Aqui vai ser O que já Vem Na TC Lá eu vi As fotos Das camisetas E roupas Especiais Pior que as calças Que tá aqui É bacana Tá perfeitinha Calça do Brasil Olha aí Eu não me lembro Se eu fiz já Um vídeo Demonstrando O que tem Aqui Do João Carlos Olha Essa bermuda Dá pra usar Deixa eu ver Outra bermuda Aqui da Nike Também Bermuda Ciano Tá com Estrutura Da calça Falta Arrumar Aqui Também Não Não Jeans Branca Vamos pular Logo aqui Ainda aqui Falta arrumar Tem um monte De bermuda Vai ter Se for Uma dessas Estruturas 3D Tem uma calça Jeans Aqui Essa é Preta Outra Ela era Azul Essa daqui Mais escura Deixa eu ver Skin azul Olha só Aquelas calças Lá Apertadinha Que eu não sei Como é que consegue Passar o pé Por essas calças Aí Para vestir Ela Cadê Onde é que eu estava Preta Normal Uma jeans Aqui Estilosa Para ele Olha Essa aqui Também Chique Com detalhe Nos bolsos Atrás Jeans Aqui Ainda faltar Uma Eu estava No urbano Shopping E a última Aqui É Uma De terno Social E Essa daqui Amarela Social Outra Social Aqui Listrada Aqui Com uns Riscos Para usar Com os Terno Verde Deixa eu ver Eu estava Aqui No nobre E é Isso Bom De calça Já temos E sapato Vamos ver O que Tem Aqui As botas De cowboy O tênis Ia ser Bom Se tivesse Um Cleo Modo De roupa Onde Eu só Passasse Assim Clicasse Para frente Ia trocando Automaticamente Em vez De Ter que Ficar Selecionando Nome Por nome Porque demora Muito Selecionasse Tipo O nome Da Roupa Aliás O nome Do que Eu quero Vai lá Tênis Aí entra No menu E eu só Clico Para frente Assim Que nem Está ali Câmera Manual Eu clicasse Na setinha Para frente E aí Fosse alterando Será que Alguém Consegue Fazer Isso Aí Porque É Trampo Porque É Muitos Arquivos De Relacionados De roupa Que tem Que Adicionar Eu Estava Nos Sapatos Aqui Ah Tem Um All Star Modelo Azul Se tivesse Um jeito Bem mais Rápido De escolher Essas roupas Só vai Passando E vai Passando Por todas Se tivesse Algum Bugado Travaria Se Algum Tivesse Errado É Melhor Deixar Assim Mesmo Ó O O Da NBA Seria Parece Ser Não Olha Aqui Outro Não Naquela NBA Não É o Mesmo Desse Outro Aqui Pretinho Tentar Ver Mais Outros Aqui Ó Deixa eu ver Acho que Eu já Vim Aqui Vermelho O Laranja Vans É Vans Aquele Outro Que eu Tava Falando Que era NBA Max Olha Nike Max Temos O Branco Aqui É Branco Mesmo E O Jordan Aqui Da Nike Urbano Couturno Olha Deixa eu Ver Aqui Vermelho O Marrom Essa Botinha Aqui Eu Acho Bacana E O De Aventura Aqui Pra Fazer Trilha E Os Sapatos Sociais Aqui Sapato Social Laranja Se Caso Travar Alguma Coisa Aqui Eu Reinicio De Novo Não Tem Jeito E Aqui Já Foi Botas De Vaqueiro Amarela Vixe Motoqueiro E De Chuva As Galochas De Chuva Colocar Nas Roupas De Motoqueiro De Motoqueiro Tá Aqui Nos Dias Chuvosos Chapéus Vamos ver O que ele tem De chapéu Olha Malandrão O azul O verde Preta Temos as bandanas E Não pode faltar Olha Essa daqui Bacana Com detalhe Vermelho Ali por baixo A roxa Gans O chapéuzinho Gans Bacaninha Tá ali na praia Boné Virado Para trás Esse boné Tá muito bem Remodelado A estrutura 3D Desse boné Olha Tá redondinho Olha a diferença De esse outro Esse aqui Já tá padrão A ele Polo E o outro Boné Aqui Virado Para trás Que ainda Vai ser Arrumado O Sport Sender Capacete Né Direitinho Conforme a cabecinha Do Carlos O de trilha Perfeito Encaixado Perfeito Boxeador Também Encaixado Na cabeça Dele Perfeitamente PMMG Que isso Que ainda Vai ser Arrumado A máscara Ó O boné Compton Compton Boné Compton Da polícia Federal Novo Também Muito bem Remodelada A estrutura 3D Desse boné Tá perfeita Também Tá me lembrando Algumas coisas Lá Do meu pacote Que eu falei Agora Que eu De Do CJ Branco Lá Que eu postei Há muitos anos Na época Que era O pessoal Usava as camisetas Da Ed Hard Lembram Ó Boina Lateral Já lembrei Do Geneius Que gosta De boina Pra caramba Deixa eu ver Boné Feed me Ó Esse boné Tá legal Também Boné Tá legal Do Samu Aqui Pra quem quiser Fazer as missões De De salvar as pessoas Né Você pega a ambulância E clica lá Em missões secundárias Boné De lado Inclinado Pra trás Pra cima Aba Aba Reta Da Compton Azul Pra trás Azul Pra cima Aí Nunca vi Ninguém Usar Aba Pra cima Aqui no Brasil Nunca vi As touquinhas De As touquinhas Veinha dele Ó Deixa eu ver O urbano Né Chapéu de sol Preto Já tá escurecendo Aqui ó Oh meu Deus Do céu Não dava nem pra Pra fazer Uma demonstração Chapéu Tava aqui na onde Urbano Cadê Tava nos chapéus Chapéus Aqui ó Santo rock Não Urbano Chapéu de sol Normal Ó Boné De aba Reta Esse O outro Boné Aqui também Tá legal Tá Tá tudo Legal Ó Isso aqui Também Texturização Tá 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 Muito Boa Desses Boné Aqui Que tão Em alta Definição E Esse Boné Ridículo É de Aba Pra cima Que eu Nunca vi Só Só Nos Estados Unidos Mesmo Eu Acho que Agora É Nobre Shop Deixa eu Ver Boina Aqui ó A Boina Preta Que não Pode Faltar Boné Da SK Da Oakley Que tava Esse vermelho Aí Um papel Higiênico Ali Aparecendo De lado Preto O Inclinado Preto E Deixa eu ver Deixa eu ver Uniformes Capacete Ah Esse aqui é o policial Ó Faltou Mas ainda Falta Arrumar Aqui Capacete Ué Ah Aqui ó Esse aqui Tá certo Então Acho que Aquele que eu tava Colocando Deve tá certo Em outra Estrutura 3D Deve ter o certo Dele por aqui ó Quer ver? Deixa eu ver Esse aqui não Esse aqui é o Boina Da PM Casquete não Boné Deixa eu ver Isso aqui É o do É o boné Do Ash Apareceu na Boina O Ash Do Pokémon Uma Boina Aqui Estilo O maluco No pedaço Deixa eu ver Esse cinza Aqui É o do policial Lá Eu não achei Aquele outro lá Sem ser a Boina O chapéu tem ó Só o do policial Aqui que é muito bacana Que tá faltando A texturização Tem dois modelos Né Vamos ver Isso aí Uniformes e companhia Ah Chapéu Corrente Corrente Eu não me lembro Se tem alguma coisa Tem aqui ó Com essa camiseta Clara aqui Não dá pra enxergar Muito não Deixa eu ver Pronto Essa aqui já dá pra enxergar Correntes Da África Aqui É os padrão Né Metal É um relógio Da Paz Centes Olha Plantinha aqui Da Cannabis Prata Uma correntona Aqui de prata A versão de ouro Outro modelo de corrente de prata Colar âmbar Que é de ouro Dragão aqui De Los Santos Dólar As correntes estão legais E a cruz Até agora Não bugou Nenhum Né Não fechou Relógios Vamos ver o que temos aqui De relógio novo Não sei se ele atualizou Acho que ele ainda não atualizou Os relógios não Tá É só o que tá na foto Então da Cássio Aqui Do Bolsonaro Usa Esse daqui É o Do normal Eu não sei o nome dele Relógio de LED Da Adidas Relógio de guitarrista Né Não tá dando pra dar um zoom Mas dá pra ter uma noção aqui Olha aí Esse daqui também é o estilo da Cássio Só que com todo metalizado Aqui ó O dourado da Cássio Também Esse prato ainda Falta editar E Xiaomi Made in China Relógio Smart Xiaomi E aí Tá aí Relógios estão aí Dá pra usar também Os óculos Vamos ver se tem alguma coisa aqui Ó Óculos de visão noturna O tapa-olho Tá funcionando Pode dar crash Opa Vamos tentar Olha Olha O Julieta aí Não deu crash não MMA Tem um azul Ó Vamos rápido Rápido Óculos escuros De grau Ia ser bom Ia ser bom se fizesse um redondinho Com fundo de garrafa Ó Agora que eu vi de grau Ó Tá aí a dica aí Se vê o vídeo Põe um desses daí Fundos de garrafa Pra deixar nele Talvez fique da hora Eu nunca Agora que eu pensei nisso Eu nunca pensei nisso antes Ó Você pega só o desenho do fundo de garrafa E adiciona aí num óculos que tiver mais redondo Que nem esse da Juliette aí Eu meto uma estrutura aí do fundo de garrafa Só pra ver como é que fica Óculos Máscaras Do Zorro Ué Não adicionou nada Às vezes adiciona uma mochila Ou qualquer coisa Mas não sei onde está não Bandana Bandana né Que cobre os rostos Azul, verde, preto Vamos lá Olha Isso aqui é Aqueles trabalhadores lá na Que ficam nas fábricas Essa máscara aqui Ainda não está pronta E o chapéu Óculos Máscara Tatuagem Tatuagem Vixe É muita tatuagem As tatuagens Eu acho que vocês já viram Vai ter algumas aqui Cadê Tatuagem eu já mostrei Eu não vou mostrar não Que eu vou deixar pra vocês Se não o vídeo vai ficar Já está comprido Mas a tatuagem Vem todas aqui PCC De facções Tem uns palhaços Aqui que eu já Eu acho que eu já Demonstrei no outro vídeo Uns dragão Então as tatuagens Tem muitas Aqui eu vou deixar pra vocês verem Cortes de cabelo Acho que ainda não vai ter Deixa eu ver Vai ter que arrancar o boné Ele tem sim Tem uns cortes de cabelo Aqui mas Delicareco Tem que tirar Ó O chapéu aqui Pra gente ver a cara do Pra deixar ele bem malandrão Careca Aqui ó Aí ele fica carequinho Já tem também os cortes de cabelo Aqui ó O estiloso Aqui ó Puxado pra trás Crespo Esse daqui Eu pensei que ele tava babando ali Alguma coisa ali É ruivo É ruivo né Deixa eu ver Rasta tem alguma coisa aqui? Tem ó Adaptação aqui Do CJ Eu acho que ainda vai ser trocado Não é pra tá aqui não Esse afro aqui Ou é Ah esse é Ó Afro com bigode Esse aqui Ah tá Essa textura aqui ó Não é Que eu pensei que era Ruivo Não tá bugada Ainda não tá pronta Tá O cabelo afro é aquele Que eu já estou usando Ó Ele loiro É bacana Com um estilo diferente E o surfista Ainda não tá pronto Moicano Vamos ver O que que tem aqui Ah Tem o punk dele aqui ó Castanho E o verde Moicano E os colorido Da cabecinha colorida Vermelho Castanho O verde O rosa Moicano Amarelo E o moicano verde De novo E o rasta Esse rasta aqui Eu achei bacaninha Esse rasta aqui Vamos deixar ele Outros Outros É o tudo Que eu já mostrei né Não Não mostrei não Vamos ver aqui Surfista Não Topete Ó Um estilo diferente Mais parecido com o meu Tudo bagunçado Assim bem ralo Com Entradas Na testa Aqui igual eu É o crescido Aqui ó Meio estilo Quase que um topete E rala aí baixo Deixa eu ver Moicano Eita Aqui era pra ser um cabelinho Ó Rabo de cavalo Deixa eu ver se tem algum pronto Aqui Aquele ali tá legal Faltou só a textura Trançado loiro Ainda vai ser adicionado Alguma coisa Surfista Ah É o estilo daquele Pedestre lá Que é o Kurt Cobain Kurt Moicano Ah Esses especiais aqui É exclusivo Que ficam aqui Nessa opção De outros Moicano tá bacaninha O estiloso Com barba De lado Esse aqui é o Como que é o carinha lá Do GTA 3 O nome dele Que acabou de me fugir O nome dele Aqui ó Jaqueta lá De preto O careca E um outro aqui Com Estilo de corte Bem De Bem 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 brasileiro mesmo Esse corte aqui ó Né É o degradê Já Já tá ficando de noite De novo Aqui ó Cadê a hora O FPS tá tão alto Que eu não consigo Nem selecionar O menu aqui direito Então a roupa Corte de cabelo Especiais aqui ó Pra finalizar As roupas novas Especiais Olha aí Traje jeep Uniforme De manobrista Ó a calça Do bichinho aí ó Roupa de fazendeiro Aqui ó Já tá pronta Também Pessoal das fazendas Couprier Policial Só faltou A boina lá Tá Tem uma boina lá Acho que Se preparar o outro lá O cap lá Já fica bacana também O de arrombador Que utiliza a máscara Só que falta A textura A textura Da cara dele Ali que vai Vai ser alterado Tá pegando Outra cabeça Cafetão Traje de Piloto de Carro Olha Isso aqui ficou Invocada Hein Essa tá Invocada E o de paramédico Aqui do SAMU Aqui eu fiz Eu meti Foi sangue Lá no meu No meu Na minha versão Lá que eu postei Lá do CJ Branco Sujei Tudo com Sangue Assim Para os paramédicos Poder trabalhar E olha Gostei dessa Olha só Essa daqui Piloto de carros E ele cabeludo E é isso aí galera Quem quiser Testar aí ó Só fazer o O download Aí Escolher aqui Uma Uma moto Aqui Mas que moto Invocada é essa Suzuki meu Ah da TC Tá tão Ficou tão bonito Aqui com o NB Series A moto Que eu pensei Que era uma moto De alta definição Beleza Então galera Eita Eita Mas eu sou ruim Demais mesmo Então Fui Eita Caramba Agora que eu vi Que a câmera Tinha caída Ó Então Fui O importante É o vídeo Vamos lá